Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, para curar E quando eu te uso, eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, para salvar Eu não te ver, espírito de temor Mas se outro dia, hoje eu te bombar Tu irás, onde eu te colocar Tu brilharás, e eu te enxerei Vai, 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 vai Deixa eu te usar, para curar Deixa eu te usar, para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar, deixa eu te usar E quando eu te uso, eu curto de tudo Que te faz chorar Eu sobreviver Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi como a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nem uma peste me matou Nem uma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doendo Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tá chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi A Ele agora A Ele a honra A Ele todo o amor Eu aprendi Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegar Tá chegando Tá chegando na tua vida Tá chegando na tua vida Tá chegando na tua história O que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Sobrevive Sobrevive Aleluia Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevive Trouxe um ventre a mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raia Já está raiando Já está raiando Eu sobrevivem Eu sobrevive E trouxe o bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora Eu sobrevivem Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar E ainda adorar Quando fui ferido Machucado Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caloriado Minha raiz Cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta O que eu suponei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia Vai adorar Até o dia Vai adorar Até o dia Vai adorar Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem junto a mim Olhar em seus olhos Serenos e amigos Oh como eu seria Oh como eu seria Tão feliz Assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo Um gozo Infindo Ao ver as gravuras Dos quadros Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela Porque é falsa A inspiração A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Sem plante de dor Eu creio Num Cristo De rosto alegre Eu creio Num Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verem o seu rosto Oh, aleluia Verem a Jesus Como ele é Oh, aleluia, vem o seu rosto Ele é Jesus, como ele é Oh, aleluia, vem o seu rosto Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas A novidade Mesmo que o tempo da espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escuta agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Muitos acreditam nisso Muitos acreditam nisso Muitos acreditam nisso Muitos acreditam nisso a voz daquele que te chamou daquele que te enviou dizendo assim você vai testemunhar mais uma vez vai poder se alegrar mais uma vez receba na tua alma paz porque o céu ainda tem mais você vai testemunhar mais uma vez vai poder se alegrar mais uma vez e não vai voltar para trás mas vai seguir em frente porque o céu tem mais o céu tem mais tem mais muito mais muito mais que eu penso ou planejo muito mais até do que eu mereço o céu tem mais tem muito mais o céu tem mais e quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou porque o céu tem mais tem muito mais tem muito mais tem muito mais o céu tem mais tem muito mais o céu tem mais tem muito mais tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Muito mais Muito mais Mais pra tua casa Mais pro meu céu Mais pra tua saúde Muito mais Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Mas vai poder se alegrar mais uma vez Diga e não vai voltar para trás E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais E é por isso que você vai Com ousadia você vai Sem temer você vai Porque o céu tem mais O céu tem mais É Ele, é Ele que começa Ele, é Ele, é tudo dEle A promessa é dEle Para te dar mais Autoridade é dEle Para te dar mais É Ele, é Ele, é tudo dEle É Ele, é tudo dEle É Ele, é tudo dEle Ele, é tudo dEle Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento Que a minha graça Não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no povo E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no povo E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no povo E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Teu tempo está chegando Fostes no povo E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Que está chegando Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Desesperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Que está chegando Que está chegando Uma novidade Que está chegando Uma novidade Pra minha vida Uma novidade Uma novidade Amém Abraão estava só Ele não te conhecia Ele nem imaginava Que o Senhor escolheria Um homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoado Sobre muitos exaltado Abraão estava só Ele não te conhecia Ele nem imaginava Que o Senhor escolheria Um homem limitado Pelo tempo, pela idade Para ser abençoado Sobre muitos exaltado Deus chama Abençoa E depois Multiplica Deus chama Abençoa E depois Deus chama Abençoa E depois Multiplica Deus chama Abençoa E depois Multiplica Eu vou parar De sofrer Pelo que aconteceu Vou adorar Vou adorar Vou adorar Eu vou parar De chorar Eu não vi ainda vai chegar Vou adorar Vou adorar O que de Deus é gerado Nunca pode ser bocado Pois conserva-se a si mesmo E pelo mal é respeitado E esta é a vitória Que vence o mundo Que vence o mundo Que vence o mundo A minha fé Pois maior que o testemunho Dos homens da terra É o testemunho de Deus É o testemunho De Deus É o testemunho De Deus Abençoa E depois Multiplica Deus chama Abençoa E depois Multiplica Eu vou parar De sofrer Pelo que aconteceu Vou adorar Vou adorar Eu vou parar De chorar Pelo que ainda vai chegar Vou adorar Vou adorar Eu vou adorar Porque Abraão Se fortaleceu Glorificando a Deus Eu vou Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Vou adorar Vou adorar Que you may Vou adorar Peguei Sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou o Teu remidor, do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais, diz o Senhor. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo. Te ensino a lutar. Estou removendo este quarto. Tociga para o alvo e não olhe para trás. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Te clo'çoITo. Te clo'çoITo. Me faças. Amém. O Senhor sabia que um dia eu falharia, o Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim, me escolheu, mas mesmo assim, me escolheu. Porque a glória é dEle e tudo é pra Ele e somente Ele não falhará. Amém. O medo me atingiria, mas mesmo assim, me escolheu. Mas mesmo assim, me escolheu. Porque a glória é dEle e tudo é pra Ele e somente Ele não falhará. Mas mesmo assim, me escolheu. Mas mesmo assim, me escolheu. Porque a glória é dEle e tudo é pra Ele e somente Ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei. Tanto que eu perdi e pouco agradeci. Perdoa-me pelas vezes que eu perdi e possível. Perdoa-me. Perdoa-me. Recebe-me como filho. Perdoa-me. Me escolheu Mas mesmo assim Me escolheu Porque a glória é dele E tudo é pra ele E somente ele não falhará Não mudará Somente ele não passará Porque Deus te chamou Para viver Coisas maiores Canta pegando na mão dele aí Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me deu esse louvor Esses dias Não Não vai terminar Assim Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Não 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 vai acabar Aqui Eu sei que Deus Tem mais Pra mim Parece que Agora é mais difícil De lutar Mas eu já fui Tão longe Não dá mais Pra voltar Deus me chamou Para viver Coisas maiores Rebala Rebala Nos próximos anos Na tua vida Recebe a semente Das próximas colhetas Na tua vida Recebe o abraço Do Espírito de Deus Agora Comece a adorar Comece a adorar Libera o glória Libera o aleluia Levanta a mão aí Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou 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 Para viver Coisas maiores Você crê no que é maior Você crê que o que vem por aí Vai ser coisa grande Vai ser coisa estrondosa Então vai se levantando E adorando Vai se levantando E glorificando Ei, pará, pará Ei, pará, pará Deus me chamou Para viver Coisas maiores Cante da sua alma Deus me chamou Será que você pode colocar a mão no ombro desse soldado? Ele tá cansado Ele tá ferido Ele tá achando que Deus vai deixar ele morrer No meio da peleja No meio da batalha Olha pra ele e diz Sobrevive que o que vem na frente é maior Sobrevive que o que vem por aí é coisa grande Recebe 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 remédio de gileade Recebe bálsamo de gileade Recebe alegria Recebe força Recebe autoridade Só pra terminar Deus me chamou Deus me chamou Deus me chamou Muito maiores Quem tem glória Quem tem glória adora com glória Quem tem aleluia adora com aleluia Quem é batizado já vai adorando em línguas espirituais Deus vai colocar coisa grande aí pra você Deus vai colocar coisa grande na tua mão Deus vai colocar coisas estrondosas O céu vai se abrir em cima da tua casa E não se assuste se tiver anjo subindo e descendo Porque o que vem por aí É coisa grande É coisa estrondosa Ninguém vai aguentar o peso da glória Ninguém vai aguentar o peso da glória Leva a glória Chega lá Recebe renovo Recebe autoridade Recebe renovo Recebe ousadia Eu quero ver Eu quero ouvir Eu quero ouvir Deus tá renovando a tua força Deus tá tirando o cansaço agora 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 Recebe aí Força pra andar Força pra voar Força pra pular Força pra correr Meu Deus que glória Que a gente Que a gente Reba E aí E aí E aí E aí Deus já abriu portas pra mim Que ninguém podia abrir Deus já fez milagres em mim Que ninguém podia fazer E o que Ele fez me leva a crer E ainda mais Ele fará E o que Ele fez me leva a crer Que coisas maiores vão acontecer Deus não vai parar de trabalhar Não vai parar de trabalhar Deus não vai parar de trabalhar Não vai parar de trabalhar E o que Ele fez me leva a crer Que ainda mais Ele fará E o que Ele fez me leva a crer Que coisas maiores vão acontecer Deus não vai parar de trabalhar Deus não vai parar de trabalhar Não vai parar de trabalhar Um dia De este feriado Como Jesus disse Meu Pai trabalha até agora E eu também E eu também São dois nos céus e um na terra Três trabalhando pra o nosso bem Deus não vai parar de trabalhar 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 Deus não vai parar Deus não vai parar de trabalhar De poderoso de Jacó E quando você vê a história de Jacó Você entende Porque que o salmista faz essa homenagem Poderoso de Jacó Jacó Em algum momento da vida dele Ele achou que ele não tinha mais futuro Porque ele tinha feito tudo errado Ele queria as coisas certas Do jeito errado E isso custou caro Custou caro para Jacó Ele teve que fugir de casa Fugiu do irmão porque ele roubou a bênção do irmão E Jacó era digno de morte Mas a Bíblia relata Que ele teve um Peniel com Deus Peniel é um encontro com Deus Ele lutou a madrugada inteira com Deus E a Bíblia diz E prevalecendo ele Contra o anjo Aquele anjo olha para ele E pergunta qual é o nome dele E ele diz Jacó E o anjo fala não mais Jacó agora é passado O nome do futuro É Israel E quem pode fazer isso É o nosso Deus Eu não sei o que aconteceu na sua vida Qual foi a coisa que você fez O que pôde, mas deu tudo errado Mas o Senhor te convida A lutar essa noite pelo teu futuro Luta pelo teu futuro Porque ele é um Deus de futuro Nós vamos adorar com essa canção Deus de futuro Aleluia Aleluia Nenhuma palavra que falei Caiu por terra Nenhuma promessa que eu fiz Deixou de se cumprir E até aquele não que eu te dei Foi cuidando de você Eu sei que é difícil processar Mas no final você entenderá Que eu sou um Deus de futuro Que eu sou um Deus de futuro Um Deus de palavra Eu sou Olhe pra frente É lá que eu estou Te esperando Pra juntos Vivermos Vivermos O que ainda é Esta das promessas Que um dia Eu fiz Filho Filho Nenhuma palavra que falei Caiu por terra Oh, aleluia Oh, aleluia Nenhuma palavra que eu fiz Nenhuma promessa que eu fiz Deixou de se cumprir E até aquele não que eu te dei Foi cuidando de você Eu sei que é difícil processar Mas no final Mas no final você entenderá Eu sou um Deus de futuro Deus de palavra Eu sou Olhe pra frente E é lá que eu estou Te esperando Pra juntos Vivermos Vivermos O que ainda resta Das promessas Que um dia Eu fiz Filho 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 Crujo a tua cabeça, eu sou contigo Eu sou um Deus de futuro, Deus de palavra, eu sou Te esperamos pra juntos vivermos o que Ainda resta das promessas que um dia eu fiz Fino, Fino, Fino Fino, Fino Aleluia Ainda tem promessa Ainda tem promessa O tempo pode passar Meu coração nele está O seu trono é eterno Ele reina, Cristo reina E os que esperam nele E os que esperam nele E os que esperam nele Não se fatigarão Não se cansarão Se renovarão Se renovarão Como águia Como águia Subirão Subirão Se renovarão Se renovarão Como águia Como águia Subirão 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 O tempo pode passar Meu coração nele está E o seu trono É eterno Ele reina Cristo reina E os que esperam nele E os que esperam nele Jesus E os que esperam nele Não se fatigarão Não se fatigarão Não se cansarão Se renovarão Se renovarão Como águia Como águia Subirão Subirão Se renovarão Se renovarão Como larga Como águia Como lá As them turni Subirão 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 Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Os que esperam do Senhor Renovarão as suas portas Subirão com asas como a água Morrerão e não se cansarão Terminarão e não se fatigarão Me renovarei Me renovarei Como águia Como águia Subirei Subirei Me renovarei Me renovarei Como águia Como águia Subirei Subirei Me renovarei Me renovarei Como águia Como águia Subirei Subirei Me renovarei Me renovarei Como águia Como águia Subirei 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 Eu não quero ser mais um Eu não quero ser igual Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou Quando Deus escolhe alguém Quando Deus escolhe alguém É diferente É diferente É diferente É diferente Aonde Ele manda Eu vou Onde me mandar Estou aqui Estou aqui Estou aqui либо Estou aqui Se é pra levantar Eu vou Se é pra curar, eu vou Se é pra restaurar, eu vou Eu vou É diferente quem tem o som É diferente guardar a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente exala a santidade É diferente, ainda tem gente diferente no Brasil Ainda tem gente diferente Quem paga preço e anda na verdade É diferente exala a santidade É diferente Quem é diferente Quem é diferente Só quem é diferente se alegra aí E toca no céu Quem é diferente Muda o ambiente Muda a geografia E toca no céu Quem é diferente Muda o ambiente Muda a geografia E toca no céu E toca no céu E toca no céu É diferente Muda a geografia Muda a geografia Muda a geografia Quando eu me prostro Eu volto a crer Naquilo que só tu podes fazer Quando eu me prostro Eu posso ver O espiritual acontecer Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel Quem prometeu De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel a de se levantar Quando eu orar Em Tua palavra Eu aprendi A usar a arma da oração Em Tuas promessas Descansarei Firmado em Ti Eu estarei Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel Quem prometeu Eu de joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel a de se levantar De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel a de se levantar Quando eu orar Quando eu orar Confiando eu estarei De joelhos eu vou conquistar Eu conquistar De joelhos eu vou conquistar O Deus de Israel a de se levantar De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel a de se levantar Deus de Israel a de se levantar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter De joelhos eu vou conquistar 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 E não há nada que possa deter O Deus de Israel a de se levantar Quando eu orar Amado meu Não recuarei Eu prosseguirei Quer chorando Quer sofrendo Quer gemendo Eu prosseguirei De joelhos Eu prosseguirei Eu prosseguirei Tipo de filma Eu prosseguirei Eu prosseguirei Quer ter que残ar Eu prosseguirei Eu prosseguirei Em vez de ter teatro Eu prosseguirei Obrigado.